O laboratório da companhia hoje tem equipamentos modernos que podem garantir que até 1.200 hidrômetros sejam verificados por dia. Essa máquina faz a testificação dos equipamentos na hora, verificando exatamente a quantidade de água que passa por cada aparelho. O nosso laboratório possui uma estrutura adequada, baseada nos exercícios do Inmetro, e as nossas bancadas são calibradas em laboratórios que pertencem à rede brasileira de calibração. Então isso nos dá a garantia de que todos os nossos ensaios e verificações que são realizados aqui no laboratório estão em conformidade com o Inmetro, garantindo-se a confiabilidade nas medições dos medidores. O investimento em novas tecnologias garante a Cagesse estar dentro das normas técnicas exigidas. A cada dois anos, o Inmetro vem até a Companhia de Água e Esgoto do Ceará para renovar essa autorização. Aqui são avaliados os processos de ensaios e a competência técnica da equipe, além da conformidade dos equipamentos. Tudo nos mínimos detalhes. A renovação é a garantia que o laboratório entrega produtos e serviços com qualidade para os clientes. Isso quer dizer que a gente consegue ter um nível de qualidade e que o cliente vai estar sendo cobrado por o que ele realmente consumiu. Então é muito importante até para dar confiança para o nosso cliente de que a gente faz e que a gente mede aquilo que de fato ele está consumindo. Então ele só vai ser cobrado por aquilo que de fato ele está consumindo.